Oi, tudo bem? Você está no canal do comandante Roberto Andrade, o canal é o Universo Marítimo. Aqui tem de tudo o que você precisa saber. Esse vídeo que eu vou mostrar agora, o tema dele é o que mais reprova candidatos da EFON na prova escrita lá. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Muita gente não passa na prova da EFON, é lógico. São centenas, talvez até milhares de candidatos. Então tem gente que diz assim, eu sempre escutava isso, o que pegou para mim foi matemática. Aí chega uma garota, olha, para mim o que pegou foi física. Olha, a prova de português não é fácil, eu me perdi na redação. Você acredita que o que mais reprova nos últimos concursos vem reprovando candidatos e jovens que querem uma vaga no Ceaba ou no Ceaga, respectivamente, Belém do Pará e Rio de Janeiro, para cursar três anos, para sair como segundo oficial de Náutica ou segundo oficial de Máquinas, bacharel em Ciências Náuticas. O que mais literalmente atrapalha o pessoal, por incrível que pareça, é o inglês. Pô, comandante, eu não acredito. O inglês é pior que é o inglês, sim. Entendeu? No meu tempo, quando eu fiz a minha prova em 76, fiz a minha prova, consegui a minha vaga, sem falsa modéstia, saiu um dos prêmios que eu ganhei, foi do melhor aluno na língua inglesa, dos estudos da língua inglesa. Já estava preparado, modestíssima parte, na prova de inglês eu fui primeiro a entregar, rapidinho eu preparei tudo tal, passei para o professor, pô, isso daqui já me ajudou. A matemática não era tão literalmente pesada como nem a física também era, mas dava para ir safando ali. Só que hoje é o inglês. E detalhe, na prova da EFOM, eu nem vi a última agora, eu nem dei uma olhada lá para ver a parte de inglês. Já vem no ano passado, e no ano retrasado já veio o inglês técnico marítimo. Comandante, o que é isso aí? O que é que acontecia na prova de inglês da EFOM? Antes, vinha o inglês normal, o conversacional. Na prova, quando você vai estudar lá, é o SMCP, Standard Mariana Communication Phrases. Outra coisa que a gente fala lá, que é um manual que tem todos os itens que a gente vai usar, que tem no meu curso e tal, enfim. Então, caia somente sobre a questão da gramática, você tinha que ver o que era o pronome, o tempo do verbo, está no infinitivo aqui. Como é que fica no infinitivo? Como é que fica isso aqui no plural? O plural regular e irregular era só isso. Hoje, não. Hoje, para você fazer a prova do IFOM de inglês, você tem que saber, por exemplo, o mais simples que tem no navio. O que é BAU? BAU é PROA. Está aí, escrito aqui. BAU é PROA. E como é POPA? É STERN. E como é CONVEJ? É DECK. Mas como é CONVEJ principal? É MAIN DECK. Ah, tá. Como é BAU, você é SALVA-VIDAS. É LIFE RAFT. E como é BICO DE PROA, comandante? É FORE PIG. Ah, tá. E como é PRAÇA DE MÁQUINAS? É ENGINE RUN. E como é comandante? Tem dois tipos de comandante que a gente pode usar. O MASTER e o CAPTAIN. Tem diferença deles? Tem. O CAPTAIN, tá, tá dentro da graduação dele ali, do posto, da categoria dele de CAPTAIN. Eu sou um CAPTAIN de longo curso. Que em inglês é CAPTAIN REVLAND HONG. Entendeu? E MASTER. MASTER é o SENHOR DE TUDO. Quer dizer que ele é o dono, ele está representando tudo lá. Então são esses itens. Cai em gramática, cai. Mas já está literalmente caindo lá o inglês técnico marítimo. Eu já tenho clientes que já me procuraram e conto uma história aí. Um dos grandes clientes, que eu tenho uma afinidade muito grande com ele também, é uma amizade praticamente de irmãos. Ele está no Ceaba. Ele me procurou no final de 2020, quase terminando o ano e falou, comandante, é o SENHOR que me falaram que pode me ajudar. Eu perguntei, o que é que você deseja? E ele falou para mim, comandante, eu passo em todos os quesitos que tem na prova escrita da EFON. Mas quando chega no tal do inglês, eu pego o tempo. Eu queria, gostaria. Para o senhor me dar dicas da gramática inglesa e dos termos inglês técnico marítimo. Então eu fiz o curso completo para ele. De 138 vagas, ele entrou com a 38ª que nem ele acreditava. A história dele é que ele tinha 5 chances consecutivas para passar na EFON. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, ele só era barrado no inglês. Não tinha jeito. Ele sabia que era quase zero o que ele tirava. Então você que vai fazer a prova para a EFON para o ano, por exemplo, lógico, a inscrição deverá ser como sempre em julho. E a prova em agosto, você estuda tudo, mas não esqueça de estudar o inglês técnico. Eu encontro na internet, você encontra. Agora eu aproveito para fazer a minha propaganda. Você está vendo aqui o que eu coloquei? Eu tenho um combo. Esse combo que eu preparei, ele é direcionado para toda a área marítima do Brasil. Pode ser escola naval, colégio naval, EFON. Pode ser o mundo amador, pode ser para aquaviaros, pode ser para um contramestre, para um marinheiro, para um marinheiro de máquinas. E está aí o preço dele. Esse combo tem o meu curso de inglês técnico marítimo, que tem tudo. Tudo que você pode usar ou não usar em uma prova de inglês. Não vão cobrar tudo, mas eu tenho certeza que ele te prepara. É tudo em vídeo aulas. Depois tem o curso de navegação. Você comprou esse combo que está aqui? Ele vai te ajudar quem vai para a náutica, principalmente, ou quem vai estudar princípios de navegação em qualquer área. Tem tudo. Vou fazer prova de prática para um ano. Ah, tudo bem. Só que eu tenho que fazer uma prova para mestre e amador. Tudo que você quer para arraso, mestre amador e capitão amador, tem nesse combo aqui. Esse produto todo deveria custar aproximadamente R$ 1.500, acredite. Eu fiz uma super promoção com a minha equipe para R$ 99,00 à vista. É pegar ou largar. Então você que vai se preparar para iPhone. Você quer prospectar na internet tudo que é termo? Ah, qual é o inglês que cai? Aí tem tudo. Tem todas as partes do navio fora, dentro, na praça de máquinas. Tem todas as categorias. Tem todos os compartimentos. Tem termos de manobra que você vai usar em relação a praticagem, prática ou conversando. Enfim. Então está aí a dica. Ok? Eu vou ficando por aqui. E acho que eu cumpri o que realmente muita gente me pediu. Eu coloco numa agenda. De vez em quando eu vou olhar lá. E pediram comandante o que é mais difícil na prova da iPhone. Eu fiz esse vídeo porque muita gente me fala que a maior dificuldade que tem não é português, nem redação, nem física, nem matemática. É inglês. E o inglês é a realidade. Inglês é a realidade. Hoje é o dia 13 de setembro de 2023. E ontem uma pessoa que se tornou meu cliente, ontem chegou comandante. Eu sou praticamente já um contramestre. Ontem. E eu queria fazer uma mentoria para o senhor preparar para que eu vou fazer uma job interview. O que é uma job interview? É uma entrevista de emprego. Só que a moça que falou comigo, eu já sei que eu tenho que conhecer hoje, porque na entrevista de emprego ele já começa a perguntar para você como é o teu trabalho a bordo. Então você vai ter que falar. E eu entrevistei ele, acertou tudo. Eu disse, é só que a moça disse que depois eu vou passar para um grandão da empresa que ele quer conversar comigo em inglês, mesmo devagar, ele quer testar o meu inglês. E eu comecei a prepará-lo nas minhas mentorias. Entendeu? Qualquer coisa que você quiser. Comandante, eu quero adquirir o combo, eu não tenho link. Comandante, eu quero saber, eu quero comprar o seu curso da praticagem. Universo da praticagem. Quanto é? É só você no final aí, onde que tem um zap, eu posso até colocar aqui embaixo. Esse número você não telefona, você coloca lá e diz, olha comandante, eu sou essa pessoa aqui, sou de tal estado, eu estou perdido, eu quero comprar o combo. Na mesma hora, no zap, lá eu mando o link, você vai na Hotmart e compra. A mesma coisa é o curso de inglês. Tem até mostra do curso de inglês e tem o curso também de navegação e o de prático. Tudo tem uma mostra para você saber como é. Gostou? Pois é, então prepare-se. Esse inglês que estão cobrando, não é só agora você que está estudando, não. Esse inglês aí também é para a tua profissão. Pode olhar no LinkedIn, que é o termômetro mais quente que eu vejo aí. Todo dia eu recebo pedidos ou envio um para mim, comandante, poste, eu vou lá nos meus dois grupos. Se você quiser entrar, eu tenho dois grupos de zap que eu falo de tudo. E não é só de marinha mercante, vai da marinha de guerra. Tem um concurso, eu coloco lá. Tem material que pode ajudar, eu coloco lá. Você pega de graça. É só dizer, comandante, me adicione, por gentileza, no seu grupo do zap. Eu vou lá e coloco. Gostou? Então fica aí. Eu acho que já deu para explicar tudo. E prepare-se, inglês. Prepare-se, porque não adianta você fazer tudo. Eu acho que 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 não adianta você fazer tudo. Tchau, tchau.